Tratado da conformidade com a vontade de Deus De Santo Afonso Maria de Rigório Número 1 Toda a nossa perfeição consiste em amar ao nosso amabilíssimo Deus. A caridade é o vínculo da perfeição. E toda a perfeição do amor de Deus consiste em unir a nossa vontade com a sua Santíssima Vontade. O principal efeito do amor, diz São Dionísio, é unir a vontade daqueles que se amam de maneira que se torne uma e a mesma vontade. Por conseguinte, quanto mais uma pessoa está unida com a vontade divina, maior será o seu amor. Penitências, meditações, comunhões e obras de caridade praticadas para com o nosso próximo São, de certo, agradáveis a Deus. Mas quando? Quando estas obras são feitas em conformidade com a sua vontade. Mas quando elas não são praticadas pela vontade de Deus, não só lhes são desagradáveis, mas odiosas e merecedoras unicamente de castigo. Se um amo tivesse dois criados, dos quais um trabalhando todo dia, mas conforme a sua vontade, e o outro trabalhando a vontade de seu amo, seguramente o amo estimaria mais o segundo do que o primeiro. Como podem nossas ações promover a glória de Deus, se não forem conformes ao seu divino agrado? O Senhor, disse o profeta a Saúl, não deseja sacrifícios, mas obediência a sua vontade. Acaso pode o Senhor, pede o Senhor holocaustos e vítimas? E não obediência a sua voz? Aquele que trabalha segundo a sua própria vontade e não conforme a vontade de Deus, comete uma espécie de idolatria, porque em lugar de adorar a vontade divina, adora de alguma maneira a sua própria. A maior glória, pois que nós podemos dar a Deus, é cumprir sua bendita vontade em tudo. O nosso Redentor, que baixou dos céus à terra para promover a divina glória, cumprindo com a divina vontade, veio principalmente ensinar-nos a assim o praticarmos pelo seu mesmo exemplo. Escutemo-lo, como São Paulo Nolo descreve, falando ao seu Eterno Pai. Vós não tendes querido sacrifício nem oblação, porém, haveis-me dado um corpo. Então eu disse, eis-me aqui, ó Deus, para fazer a vossa vontade. Vós tendes recusado as vítimas que os homens vos têm oferecido, e me ordenastes que sacrificasse o corpo que me haveis dado. Eis-me pronto a fazer a vossa vontade. E ele repetidas vezes declara que não veio fazer a sua vontade, mas sim a de seu Eterno Pai. E eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas sim para cumprir a daquele que me enviou. E nisto desejava ele que o mundo conhecesse o amor que tinha a seu Pai, na obediência à sua vontade, a qual era que ele fosse crucificado sobre uma cruz, para a salvação do gênero humano. Por isso, quando o Senhor se adiantou a encontrar seus inimigos no horto do Getsemane, que vinham para o prender e matar, ele disse, Eu me entrego ao seu furor, para que o mundo veja que eu amo o meu Pai, e que cumpro o que meu Pai tem ordenado a mim. Levantai-vos, pois, e vamos daqui. E desta maneira, cumprindo com a divina vontade, ele disse que conhecia quem era seu irmão, aquele que fizera a vontade de meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão.